... Aqui, presidente. Eu tenho duas perguntas, vou fazer duas em uma. Mas antes, me permita historiar uma necessidade que nós, setoristas, e eu falo por mim, estamos tendo nesse momento. É uma demanda que eu queria passar para o senhor. Com o advento da tecnologia, hoje, hoje, constantemente, nós recebemos informações que são chamadas falsas, os fake news. Às vezes, montagem de vídeo, com a imagem do senhor, inclusive, garantindo que vem isso ou aquilo, entre outras coisas mais. E, às vezes, é difícil de se fazer entender o que é verdadeiro, porque a gente trabalha com fato, que a gente apura. E temos hoje dificuldades de conversar com o presidente do Vitória. Queríamos que só abrisse espaço na sua agenda, para que pudesse conversar com torcedores, através das rádios, inclusive, porque é um veículo oficial, não tem montagem, não tem nada do que é dito, que é perguntado, é respondido, e nós temos essa dificuldade. Isso era, primeiro, a demanda que eu queria colocar para o senhor. A outra coisa é o seguinte, sobre as contratações, inicialmente, o senhor colocou que teve dificuldade de fazer, porque não tinha dinheiro, é fato, e trouxe aquilo que podia trazer, para, inicialmente, compor o elenco. Mas eu queria saber o que é que isso tem a ver, também, com o sumiço de todos aqueles armazenados, de nomes de jogadores, que tinham um centro de inteligência, que foi vazado, foi colocado, que, ao chegar aqui, o senhor não encontrou nada. Tem um departamento que funciona, tem as pessoas trabalhando. Eu queria saber exatamente o que aconteceu, porque, talvez, dali tivesse nomes que pudessem ser aproveitados, mesmo sendo, nesse primeiro momento, sem troca de desembolso. Quando nós chegamos aqui, era um dos compromissos nossos, porque, pelos clubes que eu passei, eu vi que um centro de inteligência em análise de desempenho, ele é absolutamente estratégico hoje para um clube, absolutamente estratégico. E é bom, Emílio, a gente separar bem o seguinte, análise de desempenho, você ter profissionais que vão analisar o desempenho dos atletas, do elenco e dos adversários. Então, é um trabalho interno, onde não há nenhuma preocupação de contratação nisso. Você cria todo um protocolo para verificar se os seus atletas estão com bom rendimento, se os fundamentos, tudo aquilo, e vão analisar o adversário para que o treinador monte as suas estratégias contrárias. Está certo? Quando nós chegamos aqui no Vitória, nós encontramos um único profissional trabalhando, um único só, trabalhando, obviamente, fazendo a análise de desempenho do clube. Os outros que estavam, saíram, pediram demissão e tudo. A partir de 14 de dezembro, isso tem aí registro, só tinha um único funcionário. Óbvio que esse único funcionário não tinha condições de fazer tudo, fazer análise de desempenho do elenco, análise de desempenho do adversário, e ainda prospectar mercado. Então, com a saída desses funcionários que estavam aqui, obviamente que houve descontinuidade. E quando você faz inteligência de mercado, é um trabalho dinâmico, é um trabalho de toda rodada, você tem que acessar as súmulas, a súmula do Campeonato Colombiano, a súmula da Série B, onde você traz essas informações e vai alimentando. Óbvio que isso foi descontinuado. Isso foi descontinuado. Na verdade, o banco de dados existe aí, está aí, mas ele está descontinuado. O que voltamos a fazer recentemente. Hoje, todas as nossas contratações são a partir de informações do Centro de Inteligência. Não existe nenhuma. Vocês vão verificar aí, inclusive, eles estão registrados. Nós vamos até fazer questão de uma natureza até didática. Fulano vai chegar e nós vamos até apresentar como é que esse fulano teve o critério, que o Tony perguntou, quais foram os critérios, passou por esse, esse e esse critério. Então, o que ocorreu foi isso. Não adianta você ter um Centro de Inteligência estático. Não adianta ter no banco de dados 300 nomes se você não vem acompanhando as súmulas e você vem atualizando o desempenho desses atletas. Senão, você fica julgando pelo que ele era em setembro do ano passado, em outubro do ano passado. Ele precisa ser avaliado pelo que ele está fazendo agora. E, por isso, um Centro de Inteligência, ele precisa ser dinâmico. Toda rodada, os dados são atualizados. Toda rodada, os dados são atualizados. Esse trabalho hoje nós já temos. E aí Legenda por Sônia Ruberti